OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É 2 DE MARÇO O TÍTULO DE HOJE É EXPECTATIVAS LEITURA BÍBLICA PRIMEIRO LIVRO DE SAMUEL CAPÍTULO 26 DO VERSÍCULO 1 AO 25 VERSÍCULO CHAVE A ESPERANÇA NÃO NOS DECEPCIONA PORQUE DEUS DERRAMOU SEU AMOR EM NOSSOS CORAÇÕES POR MEIO DO ESPÍRITO SANTO QUE ELE NOS CONCEDEU ROMANOS CAPÍTULO 5 VERSÍCULO 5 EM UMA REUNIÃO DE ESTUDO BÍBLICO, CERTO IRMÃO ESTAVA RESPONSÁVEL PELO CHAMADO QUEBRAGELO MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO COMEÇOU DESCREVENDO COMO O QUE ELE FARIA SERIA IMPAR, INIGUALÁVEL, SUPREMO, MARCANDO PARA SEMPRE A HISTÓRIA DE CADA UM ALI IMAGINE A EXPECTATIVA CRIADA ENTÃO, O RAPAZ ABRIU A MOCHILA, TIROU DOIS CUBOS DE GELO E UM MARTELO COM UM GOLPE, QUEBROU OS DOIS CUBOS E FINALIZOU PRONTO, QUEBREI O GELO O QUE ACHARAM? PENSE NUM POVO FRUSTRADO COM A PROPAGANDA FEITA, TODOS ESPERAVAM ALGO GRANDIOSO ENTÃO ELE CONCLUIU ASSIM FUNCIONA A EXPECTATIVA PODEMOS IMAGINAR UMA COISA, MAS ACONTECE OUTRA ISSO PODE SER TANTO PARA PIOR, COMO FOI O CASO DE HOJE, QUANTO PARA MELHOR NA LEITURA BÍBLICA DE HOJE DAVI TEVE OPORTUNIDADE PARA MATAR O REI SAÚ MAS DECIDIU POUPÁ-LO JÁ ERA A SEGUNDA VEZ QUE AGIA ASSIM POSSO IMAGINAR OS COMPANHEIROS DE DAVI FRUSTRADOS COM ISSO JÁ SAÚ RECONHECEU SEU ERRO E CERTAMENTE FICOU ALIVIADO COM AS EXPLICAÇÕES DE DAVI VOCÊ JÁ SE DECEPCIONOU PORQUE ALGUÉM SE MOSTROU INCAPAZ DE ATENDER AS SUAS EXPECTATIVAS OU FOI VOCÊ QUE DESAPONTOU ALGUÉM PORQUE TAL PESSOA ESPERAVA DEMAIS É NATURAL TER EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AOS OUTROS MAS NÃO É CERTO DEIXAR QUE O NOSSO BEM-ESTAR E FELICIDADE DEPENDAM DELES SABENDO QUE AS PESSOAS ERRAM E ACERTAM ISSO AS OBRIGARIA A NOS FAZER CONSTANTES FAVORES PARA COMPENSAR OS ERROS QUE CERTAMENTE COMETERÃO A FIM DE MANTER NOSSA VIDA EM EQUILÍBRIO E SE OUTRA PESSOA AGISSE ASSIM COM VOCÊ? O VERSÍCULO DESTACADO NOS LEMBRA QUE A ESPERANÇA QUE COLOCAMOS EM DEUS É DIFERENTE ELA NÃO É UMA EXPECTATIVA IRREAL MAS UMA CERTEZA ALICERÇADA NO PRÓPRIO SENHOR QUE NÃO FALHA E CUJA VONTADE É SEMPRE BOA PERFEITA E AGRADÁVEL NO FIM DEUS SEMPRE SUPERA NOSSAS EXPECTATIVAS E CONSUMARÁ TODAS ELAS NA ETERNIDADE QUE NOSSAS EXPECTATIVAS SEJAM 100% DEPOSITADAS EM DEUS Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério Faça já sua doação Acesse transmundial.org.br Barra Doi Acesse www.youtube.br